Olá, boa noite, tudo bem pessoal com vocês? Passando aqui, rapidinho, só para agradecer a todos os nossos amigos, todos vocês que estão aí nesse momento nos assistindo. Pessoal, também para esclarecer, muita gente perguntando, muita gente preocupada com a Cachorrinha Pimenta, devido à mudança que a gente fez aí do seu Joaquim, graças a Deus foi um sucesso, deu tudo certo, estão bem, estão todos bem, seu Joaquim, a Cachorrinha Pimenta, eu fiz até uns vídeos com ela, brincando com ela, depois eu vou colocar, para vocês verem aqui no final desse vídeo, eu vou colocar aqui as imagens e só para esclarecer que está tudo bem, está certo pessoal? Quando eu fui fazer a mudança, eu tive que levar o seu Joaquim de moto até o Poço Verde, de lá o seu Manuel levou ele no carro, seu Manuel estava me esperando lá no Poço Verde e ele foi no caminhão com seu Manuel, pessoal, buscar os móveis que ele ganhou da sobrinha dele em outra localidade, então não tinha como a gente levar a pimenta junto, está certo? Ela ficou, mas depois, quando a gente fez a mudança dele, o Rogaciano voltou para buscar ela, está certo? Então, só para esclarecer que está tudo bem com a cachorrinha, né? E vou deixar vocês aí com as imagens da cachorrinha já lá na casa nova, né? As imagens da mudança vocês já viram, né? No vídeo anterior. Então, ela está muito bem, né? E só para esclarecer também dizer que em breve eu vou estar levando ela no veterinário, tá bom pessoal? Levar ela, né? Para tomar injeção, para ver como é que está a saúde dela e também no pet shopping para ela tomar um banho, né? Fazer uma limpeza geral nela, tá certo? Pois muito obrigado e a cachorrinha vai ficar com o seu Joaquim, né? Algumas pessoas perguntando se ela ia ficar com ele, vai sim pessoal, viu? Ele não dá a cachorra, para ninguém não, tá bom? É a companheira dele, ele falou que não tem, não tem quem tire ela dele não, tá certo? Muito obrigado. Tá linda demais, né? Ela corria? Se deixasse lá, né mano? Lá ela gostava porque tinha aquele mato, aquele capim, né? É. Pimentinha. 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 Pimentinha, pimentinha. Que tá se vendo aí, tá? É. Ai, manda um beijo aí pessoal do YouTube. Oi meus fãs, beijo. Olha, o pessoal se preocupou contigo, hein? Olha, o pessoal se preocupou contigo, hein? Muito lindo, né? Pimentinha. Vai ficar um... Bem grandona a rogacia, né? Agora. O seu... Seu Didi também tá aqui hoje visitando, rogaciano também, visitar aqui o seu Joaquim. Pimenta tá aqui, tá muito bem, né? Alimentadinha. Depois ela vai pro... Vou levar ela no veterinário. Tomar umas injeção, né? Passar ela no veterinário pra ver o que que ela precisa. E fazer um tratamento completo nela, pessoal. Tá bom? Vou levar ela no pet shop pra tomar um banho, né? Deixar ela bem bonitinha. Tchau, tchau.